Pessoal, a construção dos moles da Barra são uma tragédia, são a causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, todas as enchentes, toda a enchente que acontece no Vale do Taquari, no Vale do Jacuí, no Guaíba e na Lagoa dos Patos é causada pelos moles. A foz do Rio Grande do Sul, antes da construção dos moles, era composta por areia e argila, que se ajustavam à vazão do canal, dando vazão ideal para o canal. Só que como entupiram a foz com pedras, agora essas pedras impedem a movimentação das bancadas da foz, impedindo que a foz se ajuste à vazão do canal, não dando mais vazão ideal para o canal. Então, os moles, eles estabilizaram também a vazão fluvial. Na foz, não existem múltiplos fatores atuando, como dizem os pseudoespecialistas, não. Na foz, existem três fatores, três forças atuantes. A vazão fluvial, a maré lunar e a maré meteorológica. Essas três combinações configuram a abertura do canal da foz, dando vazão ideal para a foz. Então, quando nós temos uma alta maré meteorológica, porém uma baixa vazão fluvial e uma baixa mar na maré meteorológica, o canal se fecha. Cria-se uma grande bancada de areia fechando o canal e apenas um fiapo de água é que sai pelo canal. E é aí que os navios não conseguem cruzar a barra. A barra se torna larga, é, desculpa, a barra se torna estreita e rasa. Agora, quando nós temos uma grande vazão fluvial e uma preia mar ou uma maré alta e uma baixa maré meteorológica, o canal se abre. O canal se abre e se torna profundo, dando vazão para as águas da chuva. E esses moles, eles acabaram, na tentativa de estabilizar, pensando na navegação, acabou se estabilizando também a vazão fluvial. Quando não chove, tudo bem. Agora, quando chove, a vazão, ela aumenta demais e a configuração das bancadas de areia não dão vazão suficiente. A Lagoa dos Patos se eleva e uma corrente de represamento se movimenta a montante. E é natural que primeiro ocorra o transbordamento no interior do complexo hídrico, para só no final haver o transbordamento das margens da Lagoa dos Patos. Mas quem começa a se elevar primeiro é a Lagoa dos Patos, como eu já explico em outros vídeos. O primeiro a se elevar é a Lagoa dos Patos. Só que a gente não deve prestar atenção no nível de água que a Lagoa dos Patos está se elevando. Não, mas sim na massa de água. A massa é a área vezes a altura. É o volume. O volume de água de cada centímetro de elevação da Lagoa dos Patos é muito grande, represando o Guaíba. O Guaíba represando o Jacuí. E o Jacuí represando o Taquari. Quem começa a transbordar primeiro é o interior. Por quê? Porque os corpos hídricos maiores estão ajusantes, estão no litoral. Então são os últimos que vão inundar. Mas sequer a afluência, ela vem de cima. Então a palavra engenharia, com todo o respeito aos colegas, mas atentando para a realidade, os moles da barra são um dos maiores erros de engenharia do mundo. Sem dúvida alguma, o maior erro de engenharia do Rio Grande do Sul. Está certo? O que deveria ter sido feito para salvar o porto de Rio Grande? Para salvar o porto de Rio Grande, era preciso ter aberto um canal. Aqui onde estou com o mouse, temos um canal e temos moles. E a foz era para ter deixado como está. E lá em 1855, mais ou menos, um engenheiro já alertou o Rio Grande do Sul. Ele foi contratado para estudar a construção dos moles e disse deve-se reputar inexequíveis qualquer tentativa de estabilização da foz. Ou seja, uma obra inviável, uma obra mais nociva do que útil. Não se deve construir os moles da barra. Não se deve tentar estabilizar a foz. Isso foi dito por um engenheiro que era da área de hidráulica. Não é isso? Eu esqueci o nome dele. Mas se você procurar pesquisar, garimpar, você encontra a reportagem. Está aí na internet. Esse engenheiro alertou que os moles da barra eram inviáveis, mais nocivos do que útil. Não deram ouvidos. Então, aqui desse lado onde eu estou com o mouse, você está vendo os moles da barra. E aqui desse lado, você está vendo a foz sem os moles da barra, com algumas bancadas de areia. E o canal que deveria ter sido construído para manter o porto de Rio Grande crescendo. Infelizmente, não foi feito. Então, agora nós temos que fazer a operação inversa. A engenharia inversa. Ou seja, como utilizaram o canal de vazão fluvial para fazer canal de navegação. Agora nós temos que construir o canal de vazão. No mesmo lugar aqui, onde era para ser o canal de navegação. Agora nós temos que construir um canal de vazão. Esse canal deverá ter de um quilômetro a um quilômetro e meio de largura. Um canal realmente muito grande. Compartilhe esse vídeo. Faça esse vídeo chegar até as autoridades. Certo? É dever de cada um fazer com que essas informações cheguem até as autoridades. Cheguem até as lideranças. Para o bem do Rio Grande do Sul. Tá certo? Eu estou fazendo a minha parte. Alertando a nação. Faça você também a sua. Infelizmente, nós temos uma oposição. Nós temos a oposição dos acadêmicos. Os acadêmicos, eles são contra a minha tese. Então, por isso, vocês que compreendem a minha tese, ajudem a defendê-la. Porque nós temos uma forte oposição. Não devemos subestimar os acadêmicos. Eles fizeram agora um estudo e publicaram a epígrafe de que a construção do canal é inviável, é cara, pouco útil, quando isso não é verdade. A construção do canal é a salvação para o Rio Grande do Sul. A construção do canal irá causar a extinção das enchentes no Rio Grande do Sul. É a única alternativa para causar a extinção das enchentes no Rio Grande do Sul. É a medida mais acertada a ser feita. É a construção de um canal de vazão. E esse canal deve ser ao extremo sul. Ele não deve ter 20 quilômetros de extensão. Ele não deve ser ao norte. Ele não deve ter apenas 100 metros de largura, como os acadêmicos fizeram o estudo. É um estudo equivocado que os acadêmicos fizeram. O canal deve ser ao sul, mais próximo possível da foz natural. Deve ter 1 quilômetro a 1 quilômetro e meio de largura. E o comprimento dele, 1 quilômetro e meio, mais ou menos, é o comprimento desse canal que tem aqui. Tá certo? Muito obrigado pela audiência. É isso aí. Cada um fazendo a sua parte. Força Rio Grande do Sul. E boa sorte a todos. Valeu.